Ah, produção! Vocês não sabem o que aconteceu! Vocês lembram o que aconteceu? Que eu fui presa porque eu roubei o sutiã? Nossa, muito obrigada por ter pagado a fiança! Ah, mas agora tem uma coisa muito louca acontecendo na minha vida! Ah, começou a gravar já, gente! Olha só! Ai, hoje eu tô feliz, eu tô feliz! Hoje eu não vou precisar dar facada em ninguém! Ah, mas é que eu nunca dei a facada! Shhh, shhh! Vou ficar quieta, senão eu vou ser presa de novo! Bem-vindo à ilha dos pelados e perdidos, largados e pelados! Pode chamar do que quiser isso aí, eu não ligo, eu não assisto! Ah, pra que eu tenho que assistir? Eu só falo só, não sei o que tá acontecendo direito! Ah, eu sei, é, eu sei mais ou menos o que tá acontecendo! Eu sei que teve uma vez aí que eu fui lá e roubei as coisas e dei estudinho! Opa, sem essa maquiagem aqui, ó, que era DTT, vocês lembram da maquiagem que eu roubei? Ah, é isso aí, porque eu sou vida louca, eu sou rica! Eu sou rica! Produção! Produção! Eu quero aumento! Ai, eu tô recebendo muito pouco! Ai, 950 só, produção! Ai, cara! Ai, falando em matemática, vamos pra continha que tem todo o episódio! Caso você caia de paraquedas aqui, eu sou professora de matemática e eu faço uma continha pra vocês! Quanto é? Cinco mais cinco dá vinte e cinco! É claro, né, gente? Pelo amor de Deus! Vinte e cinco! Cinco mais cinco! É, tá certa, não é, produção? Tô certa, sim! Ai, eu, hein, se eu tô falando que eu tô certa, é porque eu tô certa! Vai! Eu, hein! Vem com a minha cara pra você ver! E se você não é inscrito no canal, se inscreve logo no canal! Ai, meu Deus do céu! Tô impaciente já! Subpolar, produção! Subpolar! Ah, vamos pras câmeras! Vamos pras câmeras! Vamos! Ah! Ai, 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 ai! Ô, Thales, o que você tá fazendo uma hora dessas? Eu estou recolhendo o meu trigo pra fazer o meu pão de cada dia! O que você fazia pra fazer o pão? Ah, aqui não tem a plantada! Aqui não tá plantada! Você não tá fazendo uma colheita bonita, não, tá? Olha só, você tá pulando em cima das minhas coisas! Sai da minha horta! Eu nem pulei! Esse aqui, que tava assim... Ah, ó! Cê nem vem, tá? Foi você! Não, foi não! Já tava assim quando eu cheguei! Toma! Agora foi! Só pra pulei! Só pra pulei! Vem cá! Vem cá, então! Vem! Vem! Vem cá! Vem cá! Vou te encher de porrada! Vem! Peraí! 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 Cadê a pete? Eu aqui, ó! Ah! Ah! Tá, o que você tava fazendo? Pegando umas madeirinhas! Pegando madeirinhas! Mas esse trabalho não é seu, é meu! Esse trabalho é meu! Sempre eu que pego a madeira! Ai, eu peidei aqui! Gente, sem querer! Desculpa! O quê? Eu peidei aqui! Ai, peidei de mofo! Ai, foi! Peraí! Gente, de novo eu tô com dor de barriga! Ai, meu Deus! Ai! Tu tá descontrolado! Sai de perto, mano! Tu não tá bem, não! Gente, ai! Ai, eu preciso de uma privada! Ai! 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 Ai, não tem privada no mato, mas tu tem! Ai, eu percebi! Eu acho que eu vou aqui pro mato assim, rapidinho! Vou ficar aqui atrás dessa árvore! Meu Deus! Olha! Acho que tá na hora de você, ao invés de pegar a madeira, você deveria ter pegado alguma comida, né? Ah! É verdade! Tá! Vai lá! Eu vou pegar mais madeira! Vou ajudar o que sabe! Ai, ai, ai! Oxe! O que foi? Ai, eu limpei cortiga! Ai, ai! Tá doendo! Tá queimando! Tá queimando! Isso aí! Famosa burra! Vai na água, burro! Vai na água! Ai, ai! Vai logo! Vai logo! Vai! Meu Deus! Você tem que ser o Thales, né? Hum! Olha lá! Igual um louco na cabeça, tá? Opa! Joelado! Vai! Aproveita e você já se lava aí, tá, Thales? Ai, ai! Ai! Você tava vindo atrás de mim, o que você quer? Eu já aproveito e já se lava aí! Vem assim também que você tá fedendo! Não! Não vou entrar nessa água, burro! Nesse local aqui eu não entro mais! Ai, entrou! Peraí que eu vou fazer um negócio aqui, Thales! Sai! Ai! Não! Não! Vem cá! Nem vem! Nem vem! Sai daqui, Thales! Ó! Eu vou te dar uma espadada! Não! Olé! Olé! Vem cá! Não! Para de correr! Ai! Quase! Olé! Gente! O que a T.T. tá fazendo parada ali? Uma múmia agora? Ela... 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 Ela deveria estar pegando uma... Pegando comida para isso! Quer ver uma coisa legal, Jotinha? Olha só o que eu posso fazer, ó! Ok! Você pega, pula, põe água lá em cima! Aí você sobe! Hum! É credo! Aí você pega água de novo, põe de novo! Ah! Eu vou cair! Eu tô conseguindo! Ai! Eu vou cair! Peraí, agora eu consegui! Meu Deus! Aí você pega, dá para a gente escalar! Como é que você vai? Põe água de novo! Lá na cidade não dá para fazer isso com água não, filho! Ai! Ai! Essa ilha é louca! Eu já sei disso! Ai! Ô Thales! Você poderia correr atrás de alguma coisa por aí para pegar também? A gente tem que voltar a trabalhar aqui como pessoas normais! Ai! E você tá fazendo o que? Não tô vendo você fazendo nada! Eu vou pegar alguma coisa! Eu vou minerar! Eu preciso de ferro para a gente fazer espada! Isso! Então, vai minerar então! Deve ter alguma coisa! Depois que aquela louca pegou e roubou nossas coisas, a gente tem que correr atrás de coisas novas aqui! Peraí no início! Ela deve estar aqui pela ilha, né? Sei lá! Não quero nem ver a cara dela mais! Ai! 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 Gente! Já escureceu! O que que é isso? Que soninho! Mas tudo bem, né? Vamos continuar! E... Ué! O que que é isso? Ai! Era só o que me faltava, né? Espero que não seja outro desafio, porque... Eu tô sozinha! Mas deixa abrir, né? Hum! Ué! O que que é isso? Será que é isso? Ah! Aham! Será que é? Ué! Quem ainda achou isso aqui no meio da ilha, gente? Mas o que será que é isso? Eu bebo ou não bebo? Eu bebo ou não bebo? Eu bebo ou não bebo? Ai! Tô com medo de beber! Hum... Ah! Tá! Tudo bem! Do mesmo jeito! Eu acho que eu tô me sentindo meio tonta! Mas acho que eu vou voltar pra casa, assim! Eu não achei nada mesmo, então... Vou voltar pra casa, que nem mais! Ai! Eu tô me sentindo só meia tonta! Nossa! É isso tudo bem! Ai! Vou voltar pra casa! Come Johnny Johnny! Come sementinho! Oi Tete! Vamos pro acordo? Você tá fofinho hoje! Eu tô o quê? Gordinho? Você tá me chamando de gordo? Não! Você tá fofinho! Isso não é gordo! Tá fofinho, né gente? Não é gente que é gordinho? Não! Você tá fofinho! Fala! O que você quer logo? Tô brincando com Johnny Johnny! Masa! Calma! Você tá tão fofinho! Bonito! Sabe? Eu tô ficando com vergonha! Mas se eu já tinha um vinho, você vai ficar bravo comigo e com você! Ah! Deixa eu! Deixa eu! Você tá louco! Você sabe como é que o jatinho é? Ele é bipolar! Uma hora aí tá legal, outra aí tá chato! Mais pra chato do que pra legal! Mas ele é bipolar! Ah! Você tá com vontade de dar um beijo! Um beijo! Ah! Tem o Johnny Johnny aí ó! Ele aceita de boa! Aqui Johnny Johnny! Eu tô falando de você, Thales! Falando de mim? Falando de mim com quem? Com quem que você tá falando? Você tá falando apenas nas minhas costas, Tete? Ai não! Não! Oxi! Bugou só aí pra você? Bota de novo? Oxi! Tá! Ah não! Sabe, eu queria tanto... É... Dar um... Vamos fazer... Dar um beijo! Tá logo! Desembucha! Dá um beijo em mim! Você tá louco! Esse jatinho descobre! Não! Que isso! Não sou tanárico não! Ai! Deixa o jatinho logo! Deixa o jatinho logo! Deixa o jatinho logo! Deixa ele... Que isso! Tá logo! Um pouco de semente pra você, galinha! Galinha, Thales, para! É porque isso é feio, sabia? O jatinho... Eu acho que não sei se é onde que ele tá! Não sei se ele tá pegando comida! Ah, mas... Eu não vou falar que eu não quero! Porque faz muito tempo que eu tô no açaí também! E... Mas eu não sou tanárico não! Ai, Thales! Eu sou um beijinho! É logo! É só um beijinho pro quê? Você tá louca? É logo! Ah, mas... É, o jatinho... O jatinho não tá aqui! Ai, ai... Eu acho que... Ah, mas... É, isso é feio! Você descobre tudo! Por que que tu está aprontando ali? Eu não entendi! Ai, o quê? Que que é isso aqui? Ah! Ah! Eu disse que ele ia ver! Não foi eu, jatinha! Thales! Eu confiado em vocês! Não, é sério! Não! Olha só! Eu juro pra vocês! Eu não fiz nada! Foi ela! Ela tá estranha! Ela chegou falando que eu sou gordo! E depois falou que eu sou fofo! Que? Ai, ela queria beijar o Johnny Johnny! Agora ela pegou ele e deu um selinho! Não! Nem vem com essa desculpa! Não é desculpa! Eu tô falando sério! Você, Tete! Ah! Não, não! Eu não tô acreditando! Não deixa um pesadelo! Olha só! Cuidado com o chifre do meu nosso cara! Ai, ai! Eu tô brincando! Não, vai! Eu tenho água! Ai, ai! Desculpa! Desculpa não! Não! Não fez por desculpa! Não quero saber nenhum de vocês dois! Mas, Jotinha! Vem cá! Vamos conversar! Eu tô falando sério! Você viu o que você fez? Não foi eu! Se você tivesse! Não foi você! Para! Não me bate! Foi ela que me beijou! Não! Foi vocês dois! Tá chovendo assim! Ah! Vocês dois não! Ela chegou em mim! Me encantando! Eu vi tudo! Vi o que? Já tinha! Você não viu nada! Você não tava vendo nem aqui! Eu vi sim! Eu tava atrás da árvore ali! Mas você viu que eu não tava querendo! Eu falei que eu não era talarico! Eu não ouvi nada disso! Só ouvi assim! Nem vim com essa desculpinha agora! E você, Tete? Você não tem frigo aí na sua cara, não? É mesmo! Falou que eu era fofinho! Me chamou de gordo! Depois falou que eu era fofinho! E me raladas com beijos! Tades! Eu não tô falando isso não, tá? Ah! Mas eu tô! Eu tô revoltado! Tá revoltado? Revoltado tô eu! Você acha legal isso? Olha! Eu sou chifre tá encostando na abóbora! É! Tá encostando na abóbora? Tá! Minha esposa tá encostando em você também! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Não! Tete! Fala pra ele que foi você! Tete! É! Fala pra ele que foi você! Ai ai! Jatinha! Jatinha! Calma! 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 Calma o que? Você também! Eu não tô fazendo a gordo! Olha pra tua cara! Desculpa! Mentira! Sai daqui! Eu tô falando sério! Eu tô falando sério, cara! Nem vem! Nem chega pra mim! Sai daqui! Eu não beijei ela não! Cara! Sai daqui! Eu tô falando isso! Sai daqui! Olha pra mim! Olha pra mim! Sai daqui! Sai! Você vai se alinhar para mim porque a sua cabeça está pesada, mas isso não importa. Sai, sai daqui. Olha, olha, você tem que confiar em mim, você conheceu, é o primeiro. Não vou confiar não, sai. Foi ela que veio me beijar. O que eu falei, Jantinha? Falou nada, tá? Não vem com isso. E aí? E aí? E aí? E aí? Fala que foi você, fala que foi você que me beijou. Fala que não foi... Calma, 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 calma. Que onda seu aqui, peraí. Que? Você me beijou. O que que aconteceu? Agora ela vai dar uma desentendida agora, a santa. É. Você também não dá um desentendido não, tá, Thales? Eu não tô... Pera, pera, pera. Eu não tô fazendo tudo ou nada. Que? Eu acho que eu já sei o motivo que eu tô... Peraí, peraí. O que aconteceu antes? Peraí. Você chegou falando me chamando de gordo, falou que eu era fofinho, aí depois você falou que eu era fofinho no sentido de ser bonitinho e me beijou. Aí o Jantinha viu, aí ele veio, queria me bater com uma espada, aí eu saí correndo, aí eu falei que o chifre dele ia enroscar na abóbora, aí ele ficou bravo comigo. Calma, 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 calma. Isso, é uma poção do amor, ela se apaixonou pelo que viu, eu não tenho culpa, ela gosta de você, ela não gosta de mim, eu sou um solteirão alone, a minha sereia foi embora, sabe, aquela mulher do Rio de Janeiro que foi embora. Eu tô morrendo pra morrer sozinha, não sei. Que? Eu já doei, sério, de verdade. Como é essa minha curiosidade do bebê do Toque? E o beijo dela é ruim, tá? Calma a boca, Thales. Pra mim é bom, tá? Então não reclama. Pra você é, então. Calma a boca. Nada aconteceu. Ninguém, ninguém... Não cala a boca não, ele foi abrito. Mas você se aproveitou da coasião. Você se aproveitou da coasião. Eu não me aproveitei, ela que veio pra cima de mim e falei que eu não queria. Aproveitei, para de soltar pum aí, vai. Ai, me deixa, tô com dor de barriga. É, mas sei que você aproveitou da coasião, se você não quiser sair de perto. Eu tentei sair de perto, mas ela chegou assim, quando olhei pra você assim, ela me beijou. É, né, Teté? Acho bonito isso, ficar pegando bebendo poção. Mas a culpa da mãe não foi dela, foi da poção. Quem colocou essa poção? De onde tá surgindo essas coisas? Sei lá, de onde é que tá surgindo essas coisas. Pera aí. Será que é tudo pra gente ficar se desentendendo e acabar um matando o outro? É. Porque eu vou te matar, você sabe disso. Ai, eu vou te matar, porque eu não tava... Ó, eu vou... Pera aí, pera aí, vamos matar, Teté. Vem cá. Vamos matar ela. Vou quebrar, vou quebrar... É, pode ser também. Não, não, obrigada. Você corre, Teté. Você corre. Vem cá. Não, não, não. É trouxa. Obrigada. Ela é trouxa. Não sou talarico, não. Ela é trouxa. Mas a culpa não foi minha. Eu já sei que a culpa não foi sua, mas olha só. Se um dia eu ver isso aqui, isso acontecer de verdade. Eu tenho dói de vocês. Mas aconteceu de verdade, tecnicamente. Ai, foi efeito da poção. Não foi de mentira. Tales, eu tô falando se não for com poção. É. Já quer saber, eu vou colocar minha cara e vou dormir. Eu tenho água, tá? Pilantra. Isso aí. Isso não serve pra mim. Pera aí. Isso não serve pra mim. Pera aí, ó. Queima. Você vai queimar no fogo e inferno um dia, porque... Eu tô na água, bebê. Ó. Uh, bebê. Vem beber. Vem beber por nada, bebê. Essa água aí. Água cheia de lixo. Sei lá. É que eu lavei a bunda. Credo. Que nojo meu. Tá, tá. Eu vou caçar o que fazer, porque eu tô com dor de cabeça, já disse. E se você... Vem, 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 vem. É, vai zoar. Eu vou tocar fogo no Johnny. Vem cá, Johnny. Agora eu vou fazer você por caçado. Sai do Johnny. Sai de perto. Eu não quero bacon assado. Não. Vai fazer isso com o Johnny. Sai. Vou sim. Vou colocar essa água aqui, Johnny. Só pra ele colocar fogo em você. Tira essa água daqui. Vai entrar na nossa casa. Seu burro. Ah, eu não consigo. Pera aí. Eu não consigo. Eu vou tirar. O cara passou aí. Tô falando que eu não tenho culpa de nada. Tem sim. Tô com raiva. Tô com raiva.